Esquerda aqui, posição de luta. Cadê a posição de luta? Vamos lá. Um. Defende, dois socos e um chute. Vai, todo mundo. E o chute agora? Isso, dois. Três. Bora, Paulo. Quatro. Cinco. Bora, Paulo. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Olha só, vocês três não vão fazer não? Faz também vocês, agora vocês, vai. Um. Bora, Vitor. Bora, Vitor. Isso, vai, Paulo. Vai, Alex. Aí, tá bom, olha só. Tchariô. Faz, tchariô. Ei, meninos. Rogério. Tchariô. Aperta a mão do colega. Vai, aperta a mão do colega na frente aí. Vai, Paulo. Paulo. Aperta a mão do colega lá, Paulo. Aperta a mão dele, Paulo. Aí, tá bom.